Sabe como é as festinha da nossa tropa Acontece de tudo e ela já brota pras foda Os cria sem massagem nem bebe e fica louca Menina com menina, tudo beijando na boca É só botada concentrada na tereca da danada Tu toma e não para, tu toma e não para É só botada concentrada na tereca da danada Tu toma e não para, tu toma e não para É só botada concentrada na tereca da danada Tu toma e não para, tu toma e não para Tu toma e não para, tu toma e não para Tu toma e não para, tu toma e não para Sabe como é as festinha da nossa tropa Acontece de tudo e ela já brota pras foda Os cria sem massagem nem bebe e fica louca Menina com menina, tudo beijando na boca É só botada concentrada na tereca da danada Tu toma e não para, tu toma e não para É só botada concentrada na tereca da danada Tu toma e não para, tu toma e não para É só botada concentrada na tereca da danada Tu toma e não para, tu toma e não para Tereca da danada Tu toma e não para, 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 tu toma e não para